Bom, pessoal, vamos começar agora com a segunda mesa sem mesa. Nós vamos falar um pouco sobre padrões, políticas públicas, e eu queria convidar o professor Sérgio Amadeu, a professora Cristiana Gonzalez. Sérgio é da UFABC, está na UFABC e no CGI, a Cristiana está no Gepopai da USP, e a professora Priscila Gonzalez, que já está vindo do Instituto EducaDigital, e eles vão falar um pouquinho para a gente de padrões e políticas públicas. Quem vai começar? O senhor vai começar? Eu não sei quem... Quanto tempo é? Tipo, 10, 15? Você me avisa há 10 minutos? Eu vou mexer aqui. Desculpa, tá? Sabia que alguém ia me ligar. Alô? Bom, aqui não precisa microfone. Ah, tá. Que falha, né? Eu vou falar daqui para não ficar na frente, que a gente vai... Na verdade, eu fiz uma parte dessa apresentação quando se discutiu os recursos educacionais abertos na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi no ano passado. Então, eu achei que algumas ideias que estão aqui, eu utilizo no artigo que está nesse livro, que vai ser lançado hoje. E a questão, aparentemente, é um pouco desfocada. Aparentemente, também é só técnica. A discussão de formatos e padrões. Então, é... Porque, para muitos educadores, a tecnologia é um meio. A tecnologia não é uma expressão cultural do nosso tempo. Ela é um meio. Se ela é um meio, tanto faz você usar um meio que determina, ou condiciona, ou aprisiona, ou desde que você consiga fazer algumas coisas. E eu queria mostrar uma certa dimensão da tecnologia que eu acho importante a gente considerar. Primeiro, eu não acredito que você consiga fazer recursos educacionais abertos sem formatos abertos. Acho muito difícil. Porque os formatos, eles são definições, efetivamente, para se armazenar arquivos digitais. Toda a nossa comunicação digital, ela é feita sobre formatos e padrões. E a memória digital, a nossa memória, é uma memória de formatos. Então, se você desconsidera isso, você desconsidera essa fase da nossa cultura, que é basicamente, a partir da matemática boleana, se construiu uma interpretação total de tudo que é simbólico e material em código binário. Código binário exige software e existe formato. E o formato pode ser aberto ou fechado. Não há aí, nesse contexto, um meio termo. O formato é aberto quando ele é baseado em padrões abertos. Ele é desenvolvido de forma transparente, em geral, de modo coletivo. Suas especificações estão totalmente documentadas e acessíveis a todos, aqui tem um erro, mantido para ser usado, independente de qualquer produto ou empresa. E ele é livre de qualquer extensão proprietária que impeça o seu uso, também livre. Então, os formatos nessa nossa relação hoje, nessa nossa comunicação do conhecimento codificado, ele tem um poder enorme, porque a nossa comunicação é feita em rede cibernética. E, portanto, o formato pode delimitar, controlar, bloquear, aprisionar e, mais do que isso, criar dependências. Ele é diferente. Eu tenho discutido com vários professores, inclusive da minha universidade, o cara fala assim para mim, esse software, esse formato, essas coisas, é como esse pedaço de papel aqui, eu escrevo nele e acabou. 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 Isso é um meio para eu passar. Você vem com essas conversas mole. E aí eu disse para ele, não. Daqui a 10 anos, quando você for ler o que você escreveu nesse papel aqui, você, usando a sua capacidade cognitiva, e se você não tiver nenhum problema, nenhuma doença que destrua essa capacidade degenerativa, você, usando o instrumental da língua portuguesa que você domina ou da língua que você escreveu, você irá ler, sim, esse caderno, sem nenhum outro intermediário. Só que acontece que, quando você fizer isso a partir de um formato digital, necessariamente você vai ter um intermediário entre a leitura direta e a leitura de formatos. A leitura de formatos requer um intermediário. A leitura de formatos é uma leitura feita por software. Então, não adianta dizer que é um papel. Não é um papel. Não tem nada a ver com papel. Ela é uma leitura que requer um terceiro, um outro. Ela é diferente disso aqui. Isso aqui você pega uma tomada elétrica. Se eu pegar uma tomada elétrica, hoje, do jeito que a gente organizou a distribuição da eletricidade, eu coloco uma tomada, e essa tomada aqui, e a empresa que diz como que passa, ela fala que tem aparelhos 110, 200 e tanto, só que é o seguinte, eu posso usar um aparelho Sony, eu posso usar uma geladeira, eu posso usar um cortador de grama, eu posso usar uma máquina de fazer café, movida a eletricidade, eu posso usar um computador. Eu não tenho nenhuma limitação. Só que no mundo digital eu tenho. Tem empresas que dominam formatos e que dizem o jeito que eu posso e eu não posso usar aquilo que eu salvei, que eu memorizei. Então, é completamente diferente da energia elétrica. O mundo digital é o mundo do aprisionamento. Se o mundo da energia elétrica fosse como o mundo digital, eu iria ter que ter uma série de acordos com as operadoras de energia elétrica para dizer o que eu poderia, o que eu não poderia usar na minha casa. E como a gente não aceita isso, no mundo digital a gente aceita. Então, todos esses recursos educacionais ficam na mão de um intermediário que passa a ditar e passa a controlar as nossas possibilidades de criação, condicionar a nossa possibilidade de acesso. Os formatos abertos, ao contrário, eles permitem recombinar, remixar esse livre fluxo da criação. eles garantem a recombinação plena. Agora, nem sempre um formato aberto garante isso. Um exemplo é o PDF. O PDF é aberto, mas não é editável. Então, mesmo o formato aberto, para você praticar réia, você tem que ver que você precisa de um formato que assegure as possibilidades de você remixar, recombinar, que é a base da nossa proposição. Os formatos proprietários já não permitem nada disso. Você pega esses formatos, como, por exemplo, o SWF, você tem um videozinho, vários professores fazem, é muito legal, inclusive, e tal, só que nem ele consegue refazer. Ele depende da programação em flash, ele depende daquilo para poder refazer. Imagine um outro que vai acessar pela web, que falou, pô, que legal essa parte para eu usar. Ele não vai conseguir fazer, porque o formato é impeditivo disso. O formato delimita aí, condiciona, e, no caso, aprisionou até o seu criador aquilo. Se ele quiser tirar aquele conteúdo e passar para um outro, ele vai ter que refazer aquilo, refazer completamente. Então, para quem não acredita, fala assim, não, mas isso é a voz do radicalismo digital. Legal isso, não é? Eu já ouvi isso. Aí, eu gostaria de falar, porque esse, que foi um grande criador, apesar de uma mente completamente proprietária, tudo que ele criou, ele queria aprisionar e tentar colocar sob seu controle. E as pessoas estão, por enquanto, algumas falam, mas isso é um problema de produto. Eu não estou falando de produto. Tanto é que eu acho que as ideias do Steve Jobs, algumas são muito interessantes. Um texto dele está disponível na rede, chama-se Pensamento sobre o Flash, e eu selecionei uns textos aqui. Dele, tá? Desculpa a tradução, mas vamos lá. Os produtos Flash da Adobe são 100% proprietários. Eles só são disponíveis a partir da Adobe, e a Adobe tem autoridade exclusiva sobre sua valorização futura, preços, etc. Embora os produtos Flash da Adobe estejam amplamente disponíveis, isso não significa que eles sejam abertos. Ou seja, pois eles são controlados totalmente pela Adobe, estão disponíveis somente a partir do Adobe. Por, basicamente, qualquer definição, Flash é um sistema fechado. E aí o Steve Jobs continua. A Apple tem muitos produtos proprietários também. Embora o sistema operacional para iPhone, iPod e iPad seja proprietário, nós acreditamos fortemente que todas as normas relativas à web devem ser abertas. Ao invés de usar o Flash, a Apple adotou o HTML5, CSS, JavaScript, todos os padrões abertos. O HTML5 é totalmente aberto e controlado por um comitê de normas, onde a Apple é um membro. Isso é outra coisa importante. Formatos são definições a partir dos seus programadores. E eles são crescentes. Eles são móveis. Eles acompanham as outras tecnologias. Se você tem um comitê de formatos controlado, fechado, de uma única empresa, toda a sua memória fica na mão deles. Aqui ele está dizendo claramente isso. O HTML5, que está dando um show de capacidade, de potencial na rede, tem um comitê que define o seu futuro, onde todo mundo pode sentar nesse comitê. É um comitê aberto. Então, o futuro da tecnologia é acessível a todos que queiram acompanhá-lo. Então, é um formato aberto. Aí ele diz, Novos padrões abertos criados na era móvel, como o HTML5, vão prevalecer em dispositivos móveis e também em PCs. Talvez a Adobe deveria se concentrar mais na criação de grandes ferramentas para o HTML5 no futuro, e menos em criticar a Apple por deixar o passado para trás. Steve Jobs, abril de 2010. É claro que você pode encontrar várias incoerências nesse texto e a prática da Apple. Mas o que ele disse nesse texto, eu rigorosamente acredito que deve ser considerado, porque são afirmações extremamente procedentes, são empiricamente comprovadas. Então, eu queria chamar a atenção que o que nós estamos discutindo com o formato é o controle da memória no mundo digital. É basicamente isso. A memória não podia ser apropriada por organismos, por empresas, por corporações e instituições. A Igreja Católica, no mundo medieval, dominou por controle a escrita, a escrita alfabética. E isso eu não vou falar aqui, tem longa literatura sobre isso. Só que no mundo digital, essas corporações limitam, condicionam a prisão. Então, eu queria que isso pudesse ser considerado não com a discussão de produto. É uma discussão de controle do conhecimento. Para concluir, eu queria dizer, por que a web é esse celeiro de criatividade? Por enquanto. Porque, por enquanto, ela é aberta. Ela é aberta e ela é aberta porque esse padrão aqui, o Hypertext Transfer Protocol, ele é aberto. Ele é um protocolo aberto. Então, para a gente criar sobre ele, não há nenhuma limitação, nenhuma autorização. Como diz o professor Lawrence Lesky, a cultura da liberdade, onde ela impera a criatividade, onde impera a cultura da permissão, vide União Soviética. A capacidade de criação que tinha lá e a capacidade de criação de quem inventou a internet. Não adianta dizer. Esses tipos de controles totalitários, que o novo totalitarismo digital se faz através do controle de formatos também. Então, é preciso considerar isso. Quando a gente usa o ODF, é difícil de aceitar, mas nós não estamos discutindo produto, nós estamos discutindo formato. Open Document Format. Nós estamos discutindo um formato aberto. Então, isso é um elemento chave da educação. E para você entender que a guerra é uma guerra pelo conhecimento, queria chamar a atenção de vocês. Isso aqui é a patente, e eu vou concluir, para não estourar o tempo. Essa patente aqui, do Escritório Norte-Americano de Patente 5960411, ela está disponível na internet. Ela é uma patente, na verdade, do chamado... A descrição dela aqui é interessante. Só que o apelido dela é a patente de um clique. Um clique na internet. Um clique. Essa patente, de um clique, vocês podem depois ler, é uma peça cômica. Mas é uma peça... Qual o objetivo de patentear um clique? Qualquer jovenzinho de ciência da computação faz isso. Por que eles patentearam isso? Qual o objetivo de uma patente defensiva? Um método, um aparato de transmissão de energia, e informações, dados, usando o corpo humano. Isso é a famosa patente defensiva. Na hora que a gente criar aqui na Universidade Federal do ABC, um método de transmissão, um neurochip, os caras dessa empresa aqui, eles vão, por coincidência, a Microsoft, vão entrar quebrando toda a nossa invenção. Não tem nada a ver de invenção. Só que é para controlar o conhecimento. Formatos, patentes e tal, são formas de controle do conhecimento. E aí, você veja, biotecnologia, aplicação da ciência e tecnologia a organismos vivos. Assim como suas partes, para alterar materiais viventes ou não viventes, produção de conhecimento, bens e serviços. Bom, 27 estrados membros, União Europeia, em 2003, que é o dado mais seguro que eu encontrei. 2.576 invenções biotecnológicas, patenteadas. 20 anos, quem não detém essa patente, não pode pesquisar sobre aquilo que está patenteado. Abaixo, o total de patentes, os Estados Unidos, ele tem, mais do que a Europa, 3.331 patentes de biotecnologia. É para incentivar a criação? Não. É para impedir que eu pesquise. É completamente diferente. Tanto é, que os próprios americanos chamam de troll de patente. O que é um troll? Troll na rede Twitter é um cara que fica te pentelhando, desculpe o termo, polemizando, enchendo a sua, etc. Aí, o que acontece? Um troll de patente são os escritórios que tem que vão, pegam coisas que estão patenteadas e ficam impedindo que você pesquise, impedindo que você desenvolva e tal. Um exemplo, onde isso passou a ser o controle do conhecimento hoje, a briga pelo controle do conhecimento é a principal questão do ponto de vista educacional. Onde o formato aberto é um dos seus detalhes. A patente sobre conhecimento é outra. E aí, só para você ver, aqui está o caso paradigmático, onde a coisa desengrenou nos Estados Unidos. Em 1976, John Moore descobre um tipo raro de leucemia, vai na Universidade da Califórnia, eles tiram uma linhagem de célula, considerada interessante, descobrem que, na verdade, ele tinha ele tinha uma capacidade, o baço dele, de evitar que o câncer se proliferasse. Sabe o que a universidade fez? Vendeu para Sandoz por 3 bilhões de dólares, o Moore descobriu e falou, eu quero a minha parte, afinal, o baço é meu. Bom, eu vou resumir. Os advogados argumentaram que o DNA das células de Moore não era uma parte sua, sobre o qual ele tivesse poder de dispor durante a vida. Ou seja, os componentes do gene não podem ser considerados pertencentes a um indivíduo. É um texto, é complexo, ele fala, a escravidão acabou nos Estados Unidos, você não pode vender partes do corpo. É todo um debate jurídico interessante. Só que, a Suprema Corte da Califórnia se intenciou contra a Moore. O tribunal manteve a alegação primária na universidade de que a linhagem celular em si, embora não fosse propriedade física de Moore, poderia ser justificavelmente requerida como propriedade intelectual da Universidade da Califórnia. A briga é por eu não poder pesquisar esse sequenciamento genético. A briga é essa. Então, se você defende recurso educacional aberto, você tem que apoiar o Aaron Schwartz, que é um cara que vocês devem conhecê-lo bem, porque todo mundo que assina o RSS, RSS foi uma criação desse menino aqui. Perigosíssimo, potencial criminoso norte-americano, preso, perseguido, porque é o seguinte, ele tinha, na verdade, uma autorização da Universidade dele, a J-Store, vendia para a Universidade dele o acesso irrestrito às suas revistas acadêmicas. E ele tinha o acesso irrestrito como aluno da Universidade, só que ele é meio ativista, tal, ele começou a baixar todas as revistas acadêmicas, no HD dele. Aí, a J-Store bloqueou esse download intensivo. Ele foi lá e fez o quê? Foi lá, conseguiu colocar, resumidamente, um computador dele do lado do servidor da Universidade. E baixava antes do proxy, tal, e baixava, baixava, baixava. Aí ele foi preso, e depois foi solto, mas foi preso, porque, na verdade, ele foi acusado, em tese, que ele estava baixando todas as revistas que ele podia baixar, não para uso próprio, mas para depois, dispor, nas redes digitais. Então, na verdade, está uma briga, um processo judicial grande, e, bom, eu não tenho muita coisa para falar, mas eu queria dizer o que é, efetivamente, esse controle do conhecimento. O nosso pesquisador do Instituto Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, é obrigado a publicar em Qualizar, porque, senão, a gente não tem nota, e é uma revista nos Estados Unidos. A gente publica lá e depois tem três cópias. E, se a gente fizer uma quarta cópia, é que eles não têm como controlar. eles podem nos processar. Então, veja bem, a briga é controle do conhecimento. E, para você entender, a Myriad Genetics tem a patente, na verdade, de dois, deixa eu ver aqui, de dois genes, o BRCA1, o BRCA2. Esses dois genes, eles estão colocados no atual estágio da pesquisa científica do câncer de mama, em tal situação que, se você não puder manipulá-los, você não pode avançar a pesquisa. Pois bem, para incentivar a criatividade e a grande aplicação na criação desses genes, porque é isso justificativa da propriedade intelectual, esses caras desse laboratório só permite que você faça pesquisa com a autorização deles ou no laboratório deles. Eu queria entender como isso beneficia o avanço do conhecimento em direção à superação do câncer de mama. Na verdade, as patentes hoje são um blefe feitos exclusivamente para bloquear o conhecimento. É inaceitável, portanto, também, que você tenha hoje uma série de mecanismos para bloquear o uso, a remixagem, a recombinação, que é a base da cultura. Queria chamar a atenção, portanto, que nesse capitalismo cognitivo de digitalização intensa do conhecimento, eu acho que a gente precisa avançar os recursos educacionais abertos e recursos educacionais abertos não convivem com patentes de algoritmo, patentes de software, nem com formatos fechados. Não convivem. Se nós considerarmos isso uma briga de produtos, ah, eu gosto desse produto por isso que eu uso, nós não estaremos entendendo o que está acontecendo aqui. Nós estamos enfrentando uma das principais batalhas que é assim, o conhecimento, a capacidade, o potencial de uso da inteligência é medianamente distribuído no planeta Terra, as tecnologias da informação diminuíram o custo de manipulação dessas tecnologias e a base, a matéria-prima do conhecimento é o próprio conhecimento, então vamos fazer o seguinte, vamos bloquear o conhecimento. porque se não nós vamos distribuir possibilidades de criação. É basicamente isso. E isso é falado nos documentos da Aliança Internacional de Propriedade Intelectual, isso não é teoria da conspiração, é concreto, é coisa concreta e basicamente assim, se a gente vai estruturar formatos para trabalhar, jeito de armazenar arquivos digitais, vamos armazená-los longe de patentes e longe de controles que são limitadores daquilo que é a essência dos recursos educacionais abertos, que são as práticas recombinantes do conhecimento. Era isso que eu queria colocar. Olá para todo mundo, acho que quase todo mundo eu já vi, não sei se todos me conhecem, meu nome é Priscila, eu sou do Instituto EducaDigital, o Instituto EducaDigital é um dos, é o gestor regional do projeto Ré Brasil, que eu vou contar um pouquinho da origem do projeto, mas antes eu pensei em, para frente e para trás, eu pensei em trazer aqui para vocês um pouco, deixa eu vir só mais para cá que essa luz está bem, na minha cara, pronto, um pouco dessa, da ideia da propriedade intelectual, não sei se tem algum advogado aqui na sala que pode me corrigir, porque até que o Sérgio contou um pouco da história de patente, a gente fez uma oficina na Hub School agora em abril, justamente para falar um pouco dessa diferença entre autoria e propriedade, o que é ser autor e o que é ser proprietário hoje na cultura digital. Então tem um slide, pode pôr, Débora, aqui, dá esse histórico, estou comigo? Desculpe. Assim? Espera aí, deixa eu chegar nele. Creative Commons, não é esse ainda. Espera aí, gente. E olha que eu não estou grávida, espera aí. Espera aí, espera aí, estou chegando lá, estou chegando lá. Aí, achei! E agora, como eu ponho ele? Posso, posso ficar de pé. Está bom. Eu posso não usar isso? Eu posso? Eu já fico atrapalhada aqui. Vamos lá. Então, a gente começou essa oficina justamente falando o que é a propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela tem duas vertentes. Uma é a propriedade industrial, que tem tudo a ver com isso que o Sérgio falou das patentes, que marca as patentes, se refere à indústria. E a outra linha é o direito autoral, que é muito mais relacionado quando a gente fala de recursos educacionais abertos, que é a expressão da ideia. O que o direito autoral protege? Não são ideias, mas a expressão daquela ideia. As obras literárias, artísticas, programas de computador, domínios da internet. E tudo isso remete a uma origem no século XVII, lá na França, onde o direito era uma origem moral, ou seja, o autor no centro da história procurou garantir o seu direito de produtor e autor daquela obra. E, ao mesmo tempo, na Inglaterra, teve um uso comercial. Vamos garantir um movimento do mercado editorial para garantir o uso comercial para gerar renda, necessidade comercial de um monopólio. Então, a gente está hoje falando de réia, a gente está falando de direito autoral. E, quando a gente fala de direito autoral, é importante a gente pensar o que é ser o autor, o que é ser proprietário. Em nenhum momento, quando a gente fala de réia, de produzir recursos educacionais abertos, a gente está desconsiderando o direito desse autor. Tem um outro slide, de lá das licenças. Alguém já ouviu falar aqui das licenças, Creative Commons? Conhecem as seis licenças? A gente vai passar rapidinho, então. O Creative Commons é uma nova forma de modelo de gestão. Não vai aparecer. Está bom. Então, volta no site. No site do Réia. Já entro no site do Réia. Espera aí, espera aí. Esse é o site do Réia, Recursos Educacionais Abertos Brasil. É um projeto criado em 2008 pela Carolina Rossini, que mora lá em São Francisco, que deve estar nos assistindo agora. A Carol trouxe a ideia do projeto. Em 2008, financiado pela OSF, que é a Open Society Foundation, uma organização lá dos Estados Unidos, que tem por objetivo influenciar as políticas públicas para a produção, desenvolvimento e licenciamento de obras e recursos comprados com dinheiros públicos. Então, esse é o nosso site. A gente acabou de mudar agora o layout dele. No site, a gente tem um FAQ, que são as perguntas. o Déia vai mostrar lá para nós. Tudo o que vocês quiserem saber sobre Réia, tem algumas perguntas aí do FAQ, que a gente reuniu, o que é educação aberta, o que são recursos, como que a gente licencia. Mostra aí para nós, Déia. É um questionário imenso sobre o que se apoia a Réia, quais são as liberdades de Réia, quais são os tipos de Réia, como que os recursos educacionais oferecidos gratuitamente são Réia. Tudo que é grátis, nem sempre o que é grátis é aberto. Então, essa é uma discussão que o movimento Réia, que além desse site, além desse foco em política pública, a gente articula uma comunidade Réia, que foi essa comunidade que também colaborou para a produção do livro, que vai ser lançado daqui a pouco. Eu queria voltar lá no Creative Commons. Acho que é melhor entrar no site. Porque depois eu vou falar dos projetos de lei que estão em andamento hoje no Brasil e que estão aqui registrados no artigo da Carol Rossini. Esse é o site do Creative Commons Brasil. Quem representa o Creative Commons Brasil é a Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, o Ronaldo Lemos, que se vocês não conhecem, não ouviram falar ainda de Creative Commons, basta procurar no Google, que tem muita coisa, tem muitos vídeos falando de como a gente pode licenciar. O interessante de qualquer pessoa conhecer o Creative Commons, que não é só educador. Hoje, qualquer um de nós, ao produzir um determinado material, uma determinada obra, a gente pode requerer uma licença de uso junto ao nosso cliente, a quem está nos contratando para fazer um determinado material. E aí você, como autor, tem toda a liberdade de escolher se você quer um CC BY, que é a atribuição, que é o caso desse livro, se você quer um uso não comercial, se você quer um uso de obras não derivadas, que até o caso do Serpo estava dizendo aqui de manhã. É muito importante a gente conhecer que hoje em dia é possível o autor poder escolher que forma de licença ele quer dar para a sua obra. E isso tem tudo a ver com o REIA, porque para um recurso poder ser aberto, de fato, ele precisa ser licenciado num tipo de licença aberta. E o Creative Commons é uma opção porque advogado conhece e respeita, porque tem uma lei que o advogado consegue entender. então é para o autor, é para gerar bem público e os advogados nos contratos respeitam. No Instituto, por exemplo, todos os nossos projetos, a gente usa a cláusula Creative Commons, seja com financiadores, seja com quem nos contrata e com pessoas que trabalham com a gente. Aí estão as seis licenças. Eu vou pedir a ajuda da Débora para ela contar aqui um pouco melhor as seis licenças, que ela está bem mais afiada do que eu. surpresa. Bom, gente, o Creative Commons é um projeto que disponibiliza seis licenças para o usuário ou o autor, o produtor de conteúdo escolher para a sua obra. Aquela primeira que está ali do domínio público, ela está aí só para mostrar que existe em outra jurisdição que não é a brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, um autor, ele pode doar a sua obra para o domínio público. A lei de direito autoral brasileira não permite que nenhum de nós aqui faça essa doação. Se você escrever um livro e quiser doar para o domínio público, você não pode, porque a lei não permite. E daí a gente tem essas seis licenças, partindo da mais flexível até a mais restritiva. A primeira delas é a atribuição, que é o caso do livro Ré, que está sendo lançado aqui hoje, que significa que você pode transmitir, distribuir, remixar, criar obras derivadas, desde que você cite o autor. Existe um mito muito grande, eu ouço muito isso, eu sou professora na escola, e quando se fala de material aberto, de formatos abertos, de licenças abertas, as pessoas logo associam isso a que o autor está abrindo mão do seu direito autoral. E isso não é uma verdade. O autor continua sendo o criador daquela obra. Então, ele sempre vai ser referenciado em todas as licenças, mesmo que seja uma licença aberta. em seguida, a gente tem a licença CC BY S.A., que significa Share Alike, ou compartilhamento pela mesma licença. Essa licença também permite o remix, ela permite o uso comercial da obra. Permite? Espera aí, me enrolei. Permite, Bi? Permite o uso comercial, desculpem. Mas, o produto final dessa obra derivada que você criar, ela tem que ser compartilhada por essa mesma licença. Você não pode fechar o material, ou você não pode pegar o material e colocar um copyright lá, ou qualquer outra das outras licenças. Em seguida, a gente tem a CC BY NC, que é Atribuição e Uso Não Comercial. Essa é a que o Instituto usa. Algumas editoras que estão fazendo algumas experiências também têm usado essa licença. O que quer dizer? Que você tem que atribuir a obra àquele autor, e você não pode fazer o uso comercial dessa obra. Quem pode comercializar a obra é o autor da obra ou quem detém o direito da obra. Em seguida, a gente tem a CC BY ND, que é a licença de atribuição, e não a obras derivativas. Isso significa que você não pode remixar, você não pode mexer nessa obra. Você pode até comercializá-la. A licença permite, mas você não pode mudar nada que está dentro dela. E, por último, a gente tem as duas mais restritivas, que são a CC BY NCSA, que é a atribuição, uso não comercial e compartilhamento pela mesma licença. É uma licença que permite o remix, e é a licença que está sendo usada, por exemplo, pela Prefeitura de São Paulo, com a Alessandra Schneider que falou aqui hoje. Foi adotada pela Prefeitura, também foi adotada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, com o projeto Educopédia, e alguns outros projetos públicos vêm adotando esse tipo de licença. Ela permite o remix, mas ela não permite a comercialização, e a licença tem que ser mantida. Qualquer obra derivada desse tipo, de algum tipo de material com essa licença, ela tem que sair com essa licença de novo. Essa licença não pode ser trocada. E a mais restritiva de todas, que, na verdade, ela não é compatível com a definição de réia, porque você tem que usar ela do jeito que ela veio para você. É o famoso download gratuito que a gente faz na internet. Você pode ler, você pode distribuir, mas você não pode remixar, você não pode mudar nada que tem dentro dela, você não pode comercializar. É uma restrição muito grande. Inclusive, tem um colega aqui hoje que pegou a fala mais cedo, e ele falou sobre isso, sobre a dificuldade, o material deles, do CEPRO. Inclusive, tem um post no site réia sobre esse caso do CEPRO, que eles liberaram seus 15 cursos, a gente chegou a conversar com eles, perguntando por que da licença tão restritiva, mas ele já contou para a gente o que aconteceu. Esse entrave jurídico é muito complicado. Então, resumidamente, essas são as definições das licenças, o que a gente pode fazer com elas ou não. E no site do Creative Commons é a coisa mais simples, qualquer pessoa pode ir lá, tem umas perguntinhas básicas, se você quer que a sua obra tenha um uso comercial ou não, você responde sim ou não, e automaticamente o site gera um dos selinhos para a sua obra. E você, como autor, digamos um livro, você é convidado para participar, escrever um artigo em um livro, que você tem que ceder aqueles direitos para a editora do livro. Você pode reivindicar que o seu artigo seja regido com uma cláusula Creative Commons, que vai te permitir republicar esse arquivo onde você bem quiser, porque você é o autor. Então, hoje, há essa possibilidade. E uma das nossas metas, assim como instituto, é justamente disseminar isso para professores, para educadores e para a sociedade em geral. Então, há escolhas. Hoje, o autor, além de ele ter mais poder, ele pode publicar, ter seu blog, pode transmitir informação também, ele também pode gerir esses tipos de contratos das suas obras. Agora, eu vou voltar lá para o REA Brasil para falar um pouco rapidamente das ações de política pública que o projeto está hoje. dentro dessa sessão políticas para a REA, a gente tem quatro coisas, na verdade. Está faltando uma aí, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, que também tem duas. Aqui no artigo da Carol está bem detalhado. Primeiro, eram quantas cláusulas? Pontos. A Cristiana vai falar depois também. O artigo da Carol com a Cristiana. Inclusive, está muito interessante porque elas trazem todo esse panorama que foi discutido de manhã sobre o caso das editoras, do PNLD, como que esse sistema acontece, por que é tão importante a gente começar a olhar tanto para a disponibilização de recursos públicos, pagos com dinheiros públicos, como novos modelos de negócios que as editoras e o mercado editorial precisam olhar para isso. Hoje, a gente tem esse projeto de lei federal, do deputado Paulo Teixeira, que diz o seguinte, que todo o gasto de dinheiro público na compra de recursos, esses direitos autorais devem ser passados para a administração pública. Esse é um projeto que está em tramitação, tem uma página web, se vocês entrarem aqui, tem lá a página do deputado Paulo Teixeira. O grande foco dele é, junto às políticas públicas, elevar essa discussão para os agentes públicos de como é importante se tornar uma lei para que os governos comecem a olhar para os gastos que são feitos e quanto isso está sendo revertido de fato a acesso a bens públicos para todos. Tem mais alguma coisa que eu poderia falar do Réia? Acho que é isso. Vou passar para a Cristiana agora. Ah, é. Tem uma comunidade, tem uma lista, uma lista superatuante, que tem quantas pessoas? Umas duzentas já? E a Débora é a gestora de comunicação do projeto Réia, por isso que ela sabe bem mais do que eu, eu chamo ela aqui. E ela que faz o nosso site, as redes sociais, então a gente convida todo mundo a participar da lista e dessa comunidade, porque essa discussão continua, é permanente. Bom, eu não trouxe a apresentação, eu pensei mais um bate-papo, contando um pouco qual que era a ideia do artigo que eu e a Carol Rossini escrevemos. Bom, boa tarde a todos, me apresentando, eu sou a Cristiana, eu faço parte do GEPOPAI, que é um grupo de pesquisa em políticas públicas, processo e informação da Universidade de São Paulo. A gente fez uma série de estudos sobre o papel do direito autoral no mercado de livros técnicos científicos, depois no problema do direito autoral no mercado de livros didáticos e depois um pouco discutindo a cadeia produtiva do livro. Bom, a ideia do capítulo era um pouco apresentar os problemas dos materiais didáticos convencionais em termos de diversidade, adaptabilidade, enfim, possibilidades de acesso na medida em que só é possível acessar o material didático quando eu estou vinculado a uma instituição formal, os elevados custos do material didático e, enfim, a impossibilidade de trabalhar com esse material para recriar, copiar, enfim, acho que, não sei se eu estou chovendo no molhado. E, ao mesmo tempo, contrapor isso à ideia de recursos educacionais abertos, que permite uma apropriação, uma relação diferente entre o sujeito produtor de conteúdo com o público e milhares de possibilidades de inovação. No caso brasileiro, nós temos aqui uma... Nós tivemos um momento muito especial, acho que a Priscila já apresentou um pouco, que é que a gente tem políticas no âmbito federal, sendo discutidas, políticas no âmbito federal e estadual municipal em São Paulo. Só que, por outro lado, a gente tem que entender um pouco como que funciona o mercado de livros didáticos no Brasil. E aí, aqui entra um pouco o estudo que o Gepopay fez, que é um pouco apresentar o governo como um grande, no contexto brasileiro, ele é um grande comprador de material didático, sem que haja nenhuma contrapartida social para isso. Aí a gente levantou uns dados, eu vou falar para vocês, que no Brasil, no setor de livros, no setor de livros, os livros didáticos representam 32% dos títulos, no total, 56% dos exemplares e 51% do faturamento no setor. Ou seja, é mais da metade, é metade, praticamente, do mercado de livros no Brasil. Aí a gente foi analisar o plano nacional de livro didático. O plano nacional funciona assim, o governo abre um edital, publica no diário oficial, as editoras inscrevem o livro, esse livro passa por uma avaliação técnica pelo IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica aqui de São Paulo. Depois tem uma avaliação de conteúdo, que é feito pelo MEC, pela Secretaria de Educação Básica, eles fazem uma avaliação pedagógica e publicam o resultado dessa avaliação na internet e produzem o guia do livro didático que é distribuído na rede pública para que, então, os professores façam a seleção dos livros, eles escolhem dois livros em ordem crescente de prioridade e mandam para o governo e o governo faz a encomenda a compra, encomenda os livros para as editoras. Qual que é o grande problema desse programa e, enfim, das políticas de compra de livros didáticos no Brasil é que ele associa a produção do conteúdo à produção industrial do livro, o que eu quero dizer com produção industrial? A produção do livro físico mesmo. E o direito autoral tem um papel estruturante nessa política. Por quê? Porque o programa só compra o livro físico, ele não compra o conteúdo nem o direito autoral. E isso faz com que o direito autoral continue monopólio da editora. Então, eu faço um grande investimento público e não posso fazer nenhum outro uso desse livro, desse material adquirido, não posso copiar, não posso adaptar, não posso fazer nada. Então, as consequências são imensas. O governo pede poder de barganha porque a editora tem o monopólio do conteúdo. O preço do livro aumenta e eu tenho elevado custo de distribuição porque eu poderia comprar se essa política separasse a aquisição de conteúdo da aquisição do livro físico, eu poderia comprar um conteúdo produzido em São Paulo e mandar imprimir no Pará. Eu não precisava mandar o livro de São Paulo para o Pará. Então, eu tenho elevado custo de distribuição. Isso são consequências para o governo. Para o mercado, eu tenho alta concentração das editoras porque eu preciso ter um alto poder, uma alta capacidade de produção de livro em grande escala. Então, eu concentro o número de editores que são economicamente mais fortes no mercado e eu tenho uma baixa remuneração dos autores. Eu vou explicar um pouquinho como isso funciona. O que eu quero dizer com isso é que o Programa Nacional do Livro Didático fortalece uma lógica tradicional de produção de materiais didáticos na medida em que a editora continua sendo, ela se coloca como a intermediária entre o autor e o público, já que ela é a única capaz de produzir, distribuir e divulgar esse livro e ela ganha um papel social muito relevante que é a seleção de conteúdo. Na medida em que o autor precisa passar pela editora e ela precisa ser adicionada, é ela que vai dizer qual é o autor que ela vai publicar. Então, eu acabo concentrando muito poder nas editoras. Outra questão é que, de mercado mesmo, é que ela vai gerar um monopólio, como eu já falei, e um monopólio artificial, porque se eu tiver, se outra editora capaz, tão capaz quanto a que detém o direito autoral de produzir, distribuir, imprimir o mesmo livro, ela não consegue porque eu tenho uma editora que detém o direito autoral. Então, esse edital, além desse problema casado, ele faz também com que eu não possa, o autor, ele não possa se inscrever diretamente no edital. Por exemplo, se eu escrevi um livro sobre ciências, eu não posso escrever o meu livro no edital diretamente, já que o edital diz que quem se inscreve tem que ser simultaneamente o detentor do titular do direito autoral e ele tem que ser responsável pela produção e impressão do livro. Então, enfim, o autor, ele não consegue escrever o seu livro no programa. além disso, para o governo, eu tenho, então, esse alto investimento público na compra do material, eu tenho alto investimento público na distribuição, na medida que são os correios que fazem a distribuição, e, além disso, eu acabo divulgando o material das editoras via o guia dos livros didáticos, já que é o governo que faz a seleção, ele acaba, na verdade, divulgando para os professores aquele material produzido pelas editoras. Então, enfim, reduzo o poder de bagagem. As editoras que se inscrevem no edital e que são selecionadas pelos professores e pelo governo, elas também têm um alto poder de divulgação na medida em que elas acediam, literalmente, no nosso estudo a gente fez entrevistas e têm trabalhos escritos sobre temas. Elas acediam os professores, elas fazem simpósios, elas distribuem material gratuito, tanto que existe uma, agora não tenho certeza, mas acho que é uma portaria que proíbe isso. Se proíbe é porque já foi uma prática amplamente disseminada. Então, eu reduzo o poder. As editoras, elas sabem quantos livros elas vão vender para o governo, então, eu tenho uma simetria de informação, elas podem ter poder de negociação com o governo, já que elas sabem que o governo precisa de uma determinada quantidade de livros e elas são as únicas fornecedoras, eu não tenho competição. Então, basicamente, são, na verdade, inúmeros os problemas, a consequência para o autor é uma delas, essa que eu falei, que ele não consegue inscrever o seu livro diretamente, além disso, ele é bem pouco remunerado nesse setor de livros de idade, quer dizer, no livro de técnico científico, a média de remuneração é 10% do preço de capa para o autor. No caso dos livros didáticos, a gente fez uma série de entrevistas também, e deu de 3% a 5% do preço de capa, isso quando não é remunerado por empreitada. E ainda tem uma hierarquia, quer dizer, o de ensino básico recebe menos, aí vem o ensino médio e aí vem o ensino superior. A gente tem várias hipóteses, pode ser, uma é que, enfim, como o ensino básico é mais massificado, eu tenho mais competição de autores, ou simplesmente que ele reproduz uma hierarquia do ensino. Enfim, como eu falei, com contraponto a essa política estabelecida, a gente vive esse momento de discussão, de ampla discussão de políticas públicas para recursos educacionais, principalmente pensando a questão, já que existe um grande financiamento, um grande investimento público na compra e produção de livros didáticos, deve haver uma contrapartida em termos de acesso ao público, na questão das imensas possibilidades de formação de professores e de disponibilização de conteúdo mesmo. Então, a gente tem um plano nacional de educação em que os recursos educacionais estão inseridos na meta 7, acho que é a meta 7, em duas questões específicas, uma é divulgar e certificar tecnologias educacionais para ensino infantil e médio, fundamental e médio, dando prioridade para software livre e recursos educacionais abertos. também. A outra é a criação de portal eletrônico para formação de profissionais e repositórios de objetos educacionais, também dando prioridade para recursos educacionais abertos e software livre também. Aí, no âmbito federal, também tem o projeto do Paulo Teixeira, que é o 1513 de 2011. Basicamente, o que ele diz que é o resultado de compra e subvenções públicas, elas devem ser livres e abertas, além de tudo aquilo que é o resultado da produção de servidores públicos, tanto em dedicação parcial quanto exclusiva, ele deve ser publicado em padrões abertos. Aí, a gente tem no âmbito estadual o projeto de lei do Simão Pedro, que é o 989, em que também os recursos educacionais desenvolvidos e financiados pela administração pública, eles devem ser disponibilizados em sítio eletrônico. Para a cópia, a distribuição, download e redistribuição. Quer dizer, a licença ainda não está definida, mas ela é totalmente compatível com uma Creative Commons, atribuição no comercial, compartilha igual. E aí, no âmbito municipal, a gente tem o decreto da cidade de São Paulo, que em todo e qualquer recurso e materiais com objetivos educacionais e pedagógicos, ele deve ser licenciado abertamente. Então, a gente vê que o Brasil está, mesmo caminhando a passos de tartaruga, se a gente comparar, por exemplo, com outros países, que é uma coisa que a gente faz no capítulo, mas, enfim, a gente está está avançando nessa questão. E, por último, o que a gente fez foi um pouco analisar as políticas internacionais, a gente tem também várias políticas avançando em países como Polônia, África do Sul, mas, principalmente, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem uma declaração da administração Obama, que dentro da política de inclusão digital, ele chega a mencionar que uma das metas seria que todos tivessem acesso a livros eletrônicos até 2017. E aí, a gente vai indo para os estados, por exemplo, no estado da Califórnia, as compras públicas já estão dando prioridade para materiais, para recursos educacionais abertos, nas áreas de ciência e matemática, eles já estão comprando exclusivamente materiais em formato aberto, e a gente tem um dado no livro, eles chegaram a economizar 400 milhões de dólares. Então, nesse contexto, inclusive, nesse contexto de crise, os recursos educacionais estão sendo buscados como uma possibilidade de enxugar recursos, mas, ao mesmo tempo, disseminar o conhecimento. E aí, outros estados, Utah, Ohio, na Flórida, eles já encomendaram um estudo para medir o impacto em termos de orçamento público da adoção de material didático aberto, de recursos educacionais abertos. O próprio estado de Washington já disponibiliza também livros em formato aberto, e, enfim, eles têm, lá nos Estados Unidos, eles têm um problema muito grande, bom, aqui no Brasil também, os preços dos livros são muito altos, então, eles chegaram, e no estado de Washington, eles só admitem a compra de livros até 30 dólares, que para a gente é muito, mas, enfim. em Utah, eles chegaram, eles têm essa, eles conseguiram diminuir de 80 dólares para 5 dólares a compra de livros produzidos em formato aberto. E aí tem um projeto de lei em Washington, que é um projeto de lei federal, em que as escolas públicas devem adotar recursos educacionais abertos para apoio, criação, uso e aperfeiçoamento disponíveis. Então, era um pouco essa a ideia, eu acho que, enfim, nos Estados Unidos as políticas também são possíveis, porque eu tenho diversos modelos de negócio que permitem o surgimento de editoras que produzam e disponibilizam esse material em formato aberto, mas, ao mesmo tempo, conseguem viabilizar o modelo de negócio que também está em discussão. Enfim, eu vou colocar essa ideia. Antes de a gente abrir aqui, veio uma provocação muito boa da rede. Bia Diniz, não é isso, né, Tel? Ela fala que patentes não são um blefe, que elas são importantes. Não concordo de todo com a ideia de que patentes são blefe. Eles são uma maneira de ajudar a quem criar, a criar mais e melhor. Então, acho que eles podiam comentar e vocês já se prepararem aqui também para perguntas e comentários. bom, em primeiro lugar, a patente, você pode falar, ela não é um blefe, não, ela é feita para hoje bloquear o uso do conhecimento que está patenteado. Você veja a situação, vou pegar um exemplo hoje, recente da pesquisa sobre o genoma humano. O genoma humano tinha dois, um genoma público, vários pesquisadores, inclusive do Instituto Butantan, do Japão, da Europa, em trabalho coletivo, colaborativo de decodificação do genoma. Eles corriam com isso e tinha um pesquisador e dono de uma empresa norte-americana que estava, na verdade, também internamente dentro da sua corporação, da sua, desculpa, empresa, patenteando estes códigos genéticos. Bom, ele patenteava o código e, até que, certo ponto, os chamados pesquisadores das universidades norte-americanas e de vários países se reuniram e falaram, esse cara vai continuar patenteando e a gente vai ter um código genético disponível, que é o que nós estamos pesquisando, e o código genético bloqueado para a pesquisa desse cara. Então, nós temos que ser mais ágeis que ele. Então, o Manuel Castells tem um texto muito bonito mostrando que foi um publicitário que diz que salvou o genoma humano de uma apropriação privada. patentária, que não tem nada a ver com criação. Não tem nada a ver com criação. Tanto é que o genoma foi decodificado, ele foi a velocidade de descoberta por parte dos pesquisadores públicos. Foi mais rápido, porque usaram a rede para fazer discussões sobre como avançar nisso. E nós temos hoje a maior parte do cadenciamento genético não patenteado. eu queria chamar a atenção que o Instituto da Patente lá atrás ele tinha um objetivo de proteger a aplicação de recursos industriais para fazer testes. Vou dar um exemplo. Lá atrás, para eu construir no mundo industrial um avião, eu tinha que fazer um túnel de vento, gastava muito dinheiro e tal. então teve a ideia de se patentear para proteger esses investimentos concretos. No mundo informacional, o que está acontecendo é que o patenteamento dentro de uma única empresa que está acontecendo, ele encarece o produto. Então é muito comum você ver as indústrias farmacêuticas dizendo eu tenho uma pílula que é farinha, não sei o que, não sei o que lá, e que a montagem dela custa 10 dólares. Só que a pesquisa para chegar a esses 10 dólares custou um bilhão. Se você for ver, a pesquisa custou um bilhão, tem um pesquisador norte-australiano, ele decompõe o custo desses patentes, é porque ela é feita toda internalizadamente com custos de marketing, com proteção, com desenvolvimento total dentro de uma empresa. Então, se você for ver o custo do patenteamento, por exemplo, se você for ver o custo da descoberta do código genético, se fosse feito só por uma empresa, internalizado todo esse custo e não por uma rede de colaboração, é óbvio que o custo seria muito maior. Então, na verdade, a internalização hoje da criação de conhecimento, a partir do conhecimento que era público, ela, ao invés de reduzir custos, aumenta os custos do novo conhecimento. Então, o que é preciso considerar é o seguinte, é preciso separar uma patente de um invento industrial, invento e não descoberta, é preciso dividir isto e é preciso declarar que a patente sobre algoritmo é uma verdadeira aberração. Por quê? Porque, veja o caso das patentes de software para... Eu esqueci o nome da nossa debatedora online considerar. Veja o custo da patente de software. Bia Diniz. Veja bem a Bia. Por que está tendo... O que está acontecendo nos Estados Unidos? Se você pegar há 20 anos atrás quem patenteava, e você pode ter... Esses dados estão acessíveis na Associação de Propriedade... Donos de Patentes, Associação Norte-Americana. Se você pegar 20 anos atrás, você ia ver que as maiores... Quem mais patenteava eram empresas industriais, empresas de automóveis, de petróleo, de energia. Veja hoje, quem lidera a patente, patenteamento? IBM. Quem que vem logo atrás? Samsung. Quem que vem logo e abaixo? Microsoft. Quem que vem? Sony e tal. Se você for ver, são empresas de tecnologia de informação. Elas estão patenteando principalmente algoritmos. E aí tem um problema. O Brasil, como a Europa, não aceita... Eu queria que ela pensasse patentes sobre algoritmo. Pense bem no patenteamento de uma equação, patenteamento de um... arrolar de rotinas logicamente encadeadas. veja o que isso pode gerar. No Brasil, tem um eufemismo. O INPI não aceita a patente de software, mas aceita inventos implementados por software. Quer dizer, que é a mesma coisa. Então, se eu pegar o método Paulo Freire, é que isso vai virar um... Se eu quiser, eu ponho isso num software e digo que esse método é derradeiro para uma máquina que eu coloco disponível a partir de um software. Apesar que patente de método é aceito no Brasil. Então, eu queria saber o seguinte, o que isso colabora com o invento e remunera o inventor? Eu acho que isso tem hoje um objetivo muito mais de bloquear o uso da inteligência coletiva que pode se manifestar mais rapidamente na rede do que para fazer o bloqueio. É básico você ver essa situação. você pega os vários exemplos. O próprio Santos Dumont, que era contra a patente, por que a aviação evoluiu muito rapidamente na Europa e nos Estados Unidos ficou empastelada? Porque lá, lá eles consideram que o pai da aviação são os irmãos Wright e era a briga de patentes que estava em questão. E o Santos Dumont dizia que o conhecimento não pode ser apropriado privadamente. Não pode mesmo. Agora, se eu aceitar para concluir patentes sobre, por exemplo, software, que é o que eu mais me referi na minha exposição, o que acontece? Eu não posso aceitar patentes sobre rotina. Porque imagine eu aceitar patentes sobre um conjunto de mil linhas de código e uma linguagem C, C++, PHP, não importa. Imagine, eu bloqueio por 20 anos o uso dessa linguagem. Eu bloqueio. então não se aceita patentes na rotina. Aí tem um outro problema que é pior. Se aceita, portanto, patente sobre uma descrição genérica do que faz o software. E aí por isso que vocês veem a patente de um clique. Eu queria que ela considerasse qual é o esforço de remuneração que aquilo tem, o do criador. Aquilo não tem nada de esforço para o criador. Aquilo hoje é feito para bloquear. E as brigas que tem na internet de patentes nos Estados Unidos que aceita patentes sobre algoritmo, sobre software, sobre micro-organismos que é inventado por Deus, mas é apropriado pelos homens. O que acontece? Essas brigas são brigas de, não é brincadeira, é de um milhão e meio de dólares em média, bilhão de dólares em média para cima. Então eu fico pensando os nossos meninos da metamáquina aqui na casa ao lado, o hardware aberto, recebendo um advogado dizendo, vim aqui com o processo, você está violando dez patentes, valor total 800 milhões de dólares. Os moleques caem no chão. O que isso tem a ver com geração de conhecimento hoje? Isso não tem a ver em absolutamente nada. Isso é feito para bloquear o conhecimento. Entenda bem, uma coisa é você ter possibilidades de remuneração do criador, outra coisa é você bloquear a fonte de conhecimento. Isso é que eu peço que seja considerado. É uma aberração. Por exemplo, o câncer de mama, o cara não inventou aqueles dois genes, o Myriads. O Myriads Genetics, laboratório, ele pegou, fez umas pesquisas e corre. Hoje tem uma corrida para patentear tudo. Para patentear tudo. Então, eu corro, patenteio uma coisa. Para quê? Para vocês todos ficarem pagando. Esse, aliás, é o troll de patentes também. Quer dizer, então, considere que a situação é extremamente grave e que a gente deveria ter claro o seguinte. Formas de remuneração de autor forma de remuneração de propriedade industrial, elas devem existir, mas elas devem conviver com a liberdade para o conhecimento. É basicamente isso. não, só recomendar que ela leia um livro chamado Chutando a Escada, que mostra como grandes, os países usaram, lançaram mão da livre circulação de conhecimento e, enfim, para depois estabelecer elevados níveis de proteção de patentes e direito autoral, direito de marca, depois que eles tinham atingido determinado nível de desenvolvimento. fica aí a recomendação para a provocadora. Daqui nós temos perguntas e comentários. Se mais alguém tiver e já quiser fazer num bloco só, e depois a Cláudia, mais alguém? porque aí tem mais três perguntas da internet. Então, a gente faz essas duas e as online antes de responder. A questão da patente, ela, ao mesmo tempo que ela bloqueia a pesquisa e é um impeditivo para a inovação em oposição à colocação de que ela é um incentivo para o criador, ela, na verdade, ela acaba servindo como fonte de restrição para que só quem patenteou possa pesquisar. Acaba sendo uma corrida em que você vence, não porque você está correndo mais rápido, mas sim porque você está atrasando as outras pessoas. E as outras pessoas é toda a sociedade. Mas eu queria fazer um comentário rápido sobre o problema que a gente enfrentou lá no Serpro, que é interessante colocar para o debate. Eu não vou entrar nos detalhes jurídicos da briga por questões de Serpro sem empresa pública e tal. Eu vou colocar a parte que foi mais difícil para a gente. Quando você tem um texto e você quer liberar esse texto, o que está ali é só o conjunto de palavras materializado que o autor escreveu. Quando você coloca um objeto, principalmente objetos multimídia, você pode ter ali 15, 16, 20 elementos lá dentro. Então, qual foi o debate que a gente chegou? Eu tenho uma animação construída usando HTML5, usando flash, usando qualquer outra ferramenta, eu tenho uma animação. E nessa animação aparece uma foto. Se eu libero essa animação com o direito de obra derivada, alguém pode pegar a foto que está ali e utilizar em um outro contexto que não seja o contexto educacional. Aí nós perguntamos para o jurídico se isso é possível ou não é possível. quando a gente viu que essa resposta ia demorar mais cinco anos, nós preferimos dizer então vamos liberar do jeito que está, sem a permissão de obra derivada, e aí a gente vai avançando em nossa pesquisa e a partir daí a gente relicencia, porque senão a gente ia ficar demorando mais cinco anos. Eu vou citar o caso da Virgin Telecom da Austrália, que ela foi no Flicar e a agência publicitária obviamente foi no Flicar, e achou a foto de uma garotinha americana de uns 10, 12 anos fazendo um Vzinho. Alguém da família dela tirou a foto e botou no Flicar. A agência de publicidade pegou essa foto e criou a campanha da Virgin Telecom, colocou a menina fazendo o sinal do Vzinho e o slogan da campanha era de virgem para virgem você não paga. Como essas coisas são muito dinâmicas, alguém reconheceu a menina e a propaganda ela era física. não era na televisão ou algo assim. Era parada de ônibus, fizeram o banner e colaram na parada de ônibus. Alguém reconheceu a menina, contaram para ela, ela contou para a família dela, a família dela acionou a justiça e aí ficou aquela briga. Ah, mas eu peguei no Flicar. Ah, mas isso, ah, mas e aquilo? O final do processo é que a empresa de telefonia teve que pagar o direito de imagem para a menina de ter usado a foto dela. Isso foi bom. Mas foi ruim porque ela, ao colocar a foto no Flicar, concordou que a imagem dela podia estar colocada pública. Então, a campanha não foi tirada do ar. embora ela tenha recebido alguma compensação financeira, um provável constrangimento que ela sofreu por ter a imagem dela exposta continuou ocorrendo. Então, visando amadurecer esse debate, foi que nós fizemos a opção de liberar sem permissão de obra derivada por causa dessas matizes. Você tem diversos elementos, uma trilha sonora que faz parte de um vídeo que pode ser utilizada em outro contexto que não, educacional, e aí a gente ter o autor dessa trilha sonora, por exemplo, dessa imagem, questionando o fato desse objeto ter aparecido em outro contexto que não aquele que ele queria. Então, é visando amadurecimento dessas questões e a gente vai relicenciar agora mais um, se eu não me engano, mais 15, provavelmente já com licença de permissão de obra derivada com ressalva de alguns objetos que não possam ser retirados ou algo assim. Oi, meu nome é Cláudia, eu gostei muito da discussão de patente e direito autoral, mas eu fico pensando até que ponto a gente não teria que repensar a ideia de autor, já que a gente está preso aí no sistema, estamos falando inclusive para professores, porque, então, a gente tem esse vício de pensar que a academia... vocês estão ouvindo? Posso? É a idade. Então, olá, eu sou a Cláudia. Então, a minha preocupação aqui é a ideia de autoria, por quê? Porque a gente está preso em uma história de que, primeiro, é uma coisa de elite, estudar, depois é uma coisa de elite ser autor, depois publicar no Brasil é uma coisa relativamente complicada. nós temos uma divisão internacional do trabalho intelectual também complicada, nós somos um país que é escolônia e tal, então, não é todo mundo que pode se dar ao luxo de propor uma teoria hoje aqui no Brasil. Normalmente, você vai para os lugares onde as pessoas propõem teorias, você vai ser sugado pela Europa, pelos Estados Unidos e lá você vira um acadêmico do lugar e ali você pode falar porque ali tem um alto-falante para você reverberar como reflexão. Aqui, a gente mais ou menos sempre copia mais ou menos o jeito que a gente trabalha, a gente copia alguém muito inteligente, é um recurso nosso de oratória já antigo. Então, na hora que a gente fala autores, eu fico pensando que tem, ressoa esse nosso pequeno autor aqui, nosso pequeno copiador. E aí, o trabalho de colaboração não dá, porque daí a gente se estuda em pequenas igrejas, pequenos feudos, como se faz mesmo na produção acadêmica, e a gente fica só repetindo o nosso grande mestre, acho isso muito delicado para trabalhar em colaboração. Então, nesse sentido, seria talvez interessante falar, quem trabalha de forma aberta não é esse autor lá. Quem trabalha de forma aberta é um outro tipo de sujeito social. Não é esse cara que está lá fechadinho, pensando na sua ideia brilhante, é alguém que está em relação, está em troca. Eu acho que é outra perspectiva. eu andei procurando alguma coisa para dar um plano B para isso e achei uma noção de autor, vamos nós para o grego, que é autor como responsável, como autor do crime, como autor da obra, e não esse autor como esse autor brilhante, a sumidade. O cara como responsável. Talvez a ideia de responsabilidade ajude a pessoa a falar, não, mas eu sou super responsável por essa área de conhecimento, eu dou aula disso. às vezes eu acho que a gente fica muito ambíguo e as pessoas nem se colocam no lugar da autoria e quando pensam em direitos autorais eu fico pensando que isso é para os autores que já estão estabelecidos como autores, que a gente já conhece, que estão dentro desse outro paradigma. Quem trabalha junto, vai montar um texto coletivo, é de outra natureza o trabalho. Não é a mesma pessoa, não é o mesmo tipo de trabalho intelectual e eu acho que talvez, não sei, para mim melhoraria, ficaria menos incômodo, porque eu não quero trabalhar colaborativo, e ser autora. A nossa coleira, o Lattes, que fica dizendo quanto você publicou, quanto você produziu, aonde você está falando, o que você está fazendo, essa coleira é muito complicada. Por quê? Porque você tem que ser o autor, aquele autor lá antigo. Trabalhar colaborativamente, botar no Lattes, é um negócio complicadíssimo, até para você achar em que aba vai isso. Então, para quem está trabalhando, produzindo conhecimento aqui, talvez eu acho que valesse a pena deslocar. acho que tem mais, aí tem as online. Aqui tem mais alguém? Vou ler, então, duas que vieram aqui, uma da Lia Carina, não sei o sobrenome dela. Comparando a outros países, quanto o Brasil já avançou nas leis de direitos autorais e licenças, na opinião de vocês? E outra pergunta do Rodrigo Lobo. Existe atualmente algum grupo lutando para convencer o governo brasileiro a utilizar software livre? Então, tem as duas perguntas e mais essas duas online. Vou começar pela fala da Cláudia. Queria comentar um pouquinho isso, sabe, Cláudia? Porque acho que a gente está mesmo numa... Quando você traz isso, que tem a ver com a postura desse autor, será que esse autor está disposto a trabalhar colaborativamente? Talvez não. Talvez a gente tenha que conviver com as duas possibilidades. Eu acho que não existe a possibilidade certa. Eu acho que existe uma nova possibilidade. Então, tanto o Castells, quando o Castells fala que nós estamos caminhando para uma sociedade informacional e quando o Benkler, que é um dos principais teóricos hoje, que fala desse movimento colaborativo como uma produção econômica colaborativa causada pela internet, isso tudo é muito novo. e isso tudo está sendo pensado agora. Já tem gente praticando algo bem diferente do que a sociedade industrial estava acostumada. A ter aquele grupo detentor do conhecimento, da produção textual, que leva para a escola, que leva para o professor que não sabe planejar, que não sabe criar sua aula. Tem uma visão ainda embutida de uma concepção. E eu não acho que vai sumir. E eu não acho que a gente precisa ir contra isso. não é essa a questão. Eu acho que o debate existe para a gente trazer uma nova possibilidade. Porque a sociedade digital, ela de fato traz novas formas, ela provoca novas formas de ser e estar no mundo. E quando a gente começa a refletir, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita revolução. A gente está no começo ainda disso. E talvez tenha o mesmo, as duas possibilidades. a gente não vai nunca dizer assim, ah, o copyright tem que deixar de existir e para com o copyright. Não. Se tem um autor que quer manter o copyright, ele mantém. Mas existem outras possibilidades. Então, acho que não é uma linha assim de total, contra esse lado, outro lado, tem um lado certo ou errado. Acho que é isso. Eu acho que faz, e eu acho que faz parte de cada um ter uma postura um pouco aberta de olhar o novo. Eu acho que isso em qualquer situação, como educador, no mercado, na área de negócios. Eu acho que isso é uma postura desejável. Porque a sociedade vai mudar sempre. Hoje nós temos uma mudança assim, daqui a alguns anos virão outras. Então, vão conviver esses dois lados. Para falar um pouco da questão da legislação de réia, só aproveitando. Tinha mais uma pergunta antes disso, da legislação de réia no Brasil. Qual era a outra pergunta? Depois eu deixo... Sérgio, essa eu não sei. Então, sobre a legislação de réia, o Brasil hoje é um dos países de destaque em legislação no mundo. Nos Estados Unidos já tem muita coisa acontecendo. Atualmente, o presidente Obama liberou um financiamento de 2 bilhões de dólares para os colégios comunitários criarem réia. Isso é uma política pública do país. Fora isso, em alguns estados, o estado da Califórnia, Débora me ajuda, Washington, nos artigos do livro tem, gente, todos os detalhes. E lá no... A Cris fala também. E o Brasil, com esses quatro focos de legislação, ele é um dos destaques. Ele tem sido reconhecido, tem levado esse reconhecimento público dessas iniciativas para fora, para outros países. Tanto que agora no congresso da Unesco em Paris, a gente vai também falar sobre isso. Acabou de ser aprovado agora, por mais uma comissão, a lei estadual. Deixa a Débora dar a atualização aqui para vocês. Só um pouquinho. Vem aqui. No último dia 15, o PL estadual aqui em São Paulo, ele passou por mais uma comissão e agora ele está pronto para entrar na ordem do dia. O que isso significa? Essa votação vai ser a válida. Se o projeto passar nessa votação na plenária, daí só vai faltar o executivo ou o governador assinar e o PL vai estar valendo. E é muito legal pensar porque o PL estadual ele foi proposto em junho do ano passado. É relativamente um período curto e tem avançado bastante. O Simão Pedro está conseguindo fazer uma articulação muito legal lá com os outros deputados e a gente está conseguindo bastante apoio. Só em relação ao que a Cláudia falou, eu acho super bacana repensar o autor mas também a gente devia pensar que nem sequer no atual na atual forma de funcionamento do direito autoral o autor tradicional ele tem um papel importante talvez não na produção de conteúdo mas ele não é reconhecido como tal porque ele não nem sequer ele é remunerado por isso pelo trabalho que ele faz porque fica a maior parte do que se ganha com a venda ou mercantilização do produto fica na mão dos intermediários seja editoras e no caso da música as editoras e as produtoras então acho que nem sequer o autor hoje ele é reconhecido nesse sentido então seja material de idade como eu falei de 3 a 5% não quer dizer nada 10% na produção de material técnico científico literatura então nem se fala a gente tem uma hierarquia dos grandes prêmios enquanto os outros também não recebem às vezes recebem exemplares em casa no livro como reconhecido então acho que isso também está em disputa deveria entrar em disputa nessa questão do autor e aí falando das legislações acho que o Brasil avança bastante em termos de políticas públicas e legislação mas a gente tem uma questão muito importante que ainda está em disputa que vem sendo discutido eu acho que é a reforma da lei do direito autoral então ela entrou em consulta pública na gestão anterior do Ministério da Cultura todo mundo contribuiu depois mudou a gestão e aí a coisa parece que regrediu porque enfim veio outra perspectiva e agora hoje é uma essa reforma da lei direitoral ela é fundamental e eu acho que o Brasil teria um papel importante se a gente conseguisse avançar principalmente em termos de limitações e exceções educacionais para os educacionais eu acho que se a gente for pensar nos Estados Unidos nos Estados Unidos eles têm o fair use então quer dizer inclusive os Estados Unidos que é o grande legislador internacional em prol dos interesses das indústrias do direito autoral ele internamente ele tem uma legislação muito mais permissiva do que aquela que a legislação internacional tenta impor para outros países mas o que é na Índia? não sabe mas o que é na Índia? você tem um trabalho bem forte não é tradução mas de recontar as obras de grandes autores poetas de literatura e isso é publicado e isso é disponibilizado não é um objeto que luta no Brasil então por exemplo você tem países que tem eventos de divulgação tanto de literatura como o que é na Índia são de outra obra que não são os Estados Unidos eu acho lógico quem se pensa é os Estados Unidos mas é um outro país e o planeta tem a África e a Polônia também estão fazendo com políticas de reino eu queria saber onde é que tem uma experiência interessante e várias vezes a gente se espelhar e não vão ficar mandando bala para os Estados Unidos porque a gente sabe que não é nem o Brasil então tem na África tem várias experiências na África na África do Sul lá no livro tem os detalhes acho que no site do Réia também tem a indicação de projetos e tem um projeto novo agora na Polônia que está no artigo da Carol e da Cris Cris aquele projeto da Polônia que vocês citam no texto é uma regulamentação da Polônia ela permite exatamente isso que nas escolas públicas sejam produzidos e usados recursos educacionais abertos inclusive dando curso de formação para os professores para que eles aprendam a utilizar esses recursos que também tem essa barreira tecnológica geracional de formação mesmo para produzir porque é diferente escrever um livro e produzir recursos é uma lógica totalmente diferente então tem essa normativa na Polônia no Japão existe uma estrutura eu não me recordo o nome em japonês mas é bastante conhecido bastante estudado que é o seguinte os mangás são hoje vendidos os mangás vou chamar de animação quadrinhos japoneses eles são bastante conhecidos mas lá apesar de eles assinarem a Trips também apesar do Japão ser signatário todos os acordos internacionais há uma vista grossa em relação a essa prática de remixagem de mangás que os principais artistas inclusive que vão depois para a indústria de mangás são os caras que fazem os mangás que juntam histórias diferenciadas e tal e isso é muito popular muito popular e é tipo assim se você pegar a própria lei de direito autoral ela é inviável porque não pode fazer aquilo que é feito culturalmente então o que eu queria chamar a atenção é que culturalmente no ano de 2010 47% dos brasileiros no país que não tem banda larga estável baixaram música na internet no Brasil um em cada 214 brasileiros trocaram música na comunidade ex-comunidade discografias do Orkut antes de ser fechada eu quero dizer o seguinte vão ter que fazer uma reforma moral e abrir muitas prisões para fazer valer esse tipo de prática de direito autoral anacrônica porque as práticas coletivas ou a mãe vai convencer o menino que não pode emprestar nem dar maçã para o coleguinha na escola ou então eles perderam eles perderam porque eu queria chamar a atenção desse pessoal que não percebe o que está acontecendo que é o chamado Instituto do Copyright americano inglês anglo-saxão ou o direito do autor francês que para mim é pior que o anglo-saxão muito pior porque tem esse negócio de direito moral que polui o debate fica parecendo que a gente está discutindo o direito do autor e nós estamos discutindo o direito das empresas que ficam com as criações você sabe por que que Vila Lobos não é ensinado nas escolas? porque tem uma instituição que não permite então os nossos molequinhos não conhecem Vila Lobos ah, porque então o copyright beneficia o criador como foi dito aí mentira o criador morreu há 70 anos atrás quem que está ganhando? então é assim é o defunto autor? porque a nossa lei diz que a obra é protegida que é um termo ideológico porque ela não é protegida ela é cerceada antes de ir para o domínio público por 70 anos após a morte do autor para quê? ora colega para incentivar a criação o que criação se o autor já morreu? quer dizer essas coisas precisam ser colocadas não tem nada a ver quando nasce a ideia de direito de autor é por um período de sete anos para proteger um determinado tipo de coisa aí ele vai virando interesse das indústrias de intermediação e aí eu estou separando direito de autor e patente é outra coisa patente é grave gente porque direito de autor por mais que seja tarará entendo o que acontece eu peguei um livro e comprei um livro do Theo o Theo não tem como impedir que eu cite um trecho do livro dele na minha tese ele não tem eu paguei ele não pode nem me acusar de pirataria eu paguei tem inclusive até na nossa lei o uso de trechos eu posso usar não tem não tem agora patente não patente se eu usar um parte de um evento um invento modelo etc patenteado o dono da patente pode falar você não pode usar você não pode mas a Priscila pode por quê? porque é um instituto feito para o mundo industrial e que a gente está jogando para o mundo da cultura para o mundo do algoritmo para o mundo do software é extremamente grave tinha um procurador da república enfim lá em Brasília que falava assim mas não sei porque vocês são contra a patente de software é por 20 anos só e a patente e o copyright é por 70 anos após a morte do autor aí eu falei assim amigo dê uma olhada no que faz se eu puder proibir o uso de uma uma definição genérica que eu posso usar no software por 20 anos adivinha o que eu faço com a criatividade então você veja é uma situação que só para vocês entenderem quem ainda acredita isso é usado para criar veja bem o Yahoo no início de março foi processado pelo desculpe processou o Facebook por violação de 10 patentes o Facebook fabrica o que mesmo? o Facebook é uma plataforma web gente foi processado por violação de patente bom aí o Facebook falou ah é? esse é o jogo? é o jogo? aí então o que que ele fez? ele comprou 15 dias depois 750 patentes da IBM de software e olhou para o Yahoo e falou oi então começa a guerra de patentes isso não tem nada o que isso tem a ver com criação gente? o Google comprou a Motorola Mobile o Google tem um sistema operacional Android que na verdade é um Linux mudado para Mobile esse sistema operacional já ganhou a guerra só a Apple com a Apple que tem lá os seus aficionados funciona muito bem mas no resto ele está em todos os hardwares pois bem para que a Motorola comprou uma empresa de hardware se ela está em todos desculpe o Google comprou uma empresa de hardware se ele está em todos os outros hardwares por quê? porque ele não comprou a Motorola Mobile ele não está interessado no celular ele comprou 17 mil patentes que veio junto com a Motorola Mobile para quê? para poder falar assim na hora que a Apple for processá-lo ele fala opa você está me processando com 10 patentes eu te processo com outras 10 é a famosa troca de gentilezas patentárias então aí você vai dizer como que nós vamos fazer nós vamos aceitar esse jogo? é esse o jogo que nós vamos aceitar? você sabe quanto custa patentear no escritório de patentes em Berlim e o outro lá nos Estados Unidos então eu estou falando patente uma parte das letras que a gente usa olha que loucura no nosso computador estão patenteadas e aí você entenda qual é a guerra uma parte do formato tem patentes gente formato é ponto doc é ponto SWG é ponto uma série de coisas insisto formato não tem a ver diretamente com patentes porque você poderia falar esse cara é maluco ele estava falando de formato foi para patente é porque o formato hoje tem dentro dele patentes e eu tenho por exemplo o Brasil tem um software livre muito importante da TV digital que infelizmente está sendo destruído que se chama Ginga eu comprei uma televisão Sony que tem o Ginga só que o Ginga o Ginga dela tem um monte de coisa que ela não permite que eu tenha acesso é um software livre que foi apropriado e fechado privadamente mas veja bem o Ginga eles entraram com vários processos contra o Ginga quando a gente foi ganhar o critério de um bom software midware para a TV digital para a interação da TV digital por quê? porque um monte de empresas entrou com processos dizendo que tinha dentro do Ginga patentes registradas nos Estados Unidos olha isso isso impede que uma empresa use o Ginga porque fala não vou usar um software que está sendo processado por violação de patente eu pergunto as pessoas que estão me vendo o que isso tem a ver com criatividade ou isso é para impedir que o pessoal nosso da PUC do Rio possa colocar o Ginga em todo o planeta ou é para as empresas norte-americanas impedirem e europeias que a gente dispute um mercado de software no mundo eu queria saber qual é o objetivo porque não me parece que o Ginga foi criado por causa de patente foi criado professor Luiz Fernando a equipe da PUC do Rio um software que nasceu dentro da universidade quer dizer está na universidade de Campina Grande e pasmem o formato aprisiona a distribuição para concluir os cinemas faliram no Brasil vocês sabem porque é muito caro ter cinema pequenininho essas mega produções só que o digital reabilita o cinema a banda larga reabilita o digital porque com banda larga eu posso fazer um monte de salas de cinema e fazer um lançamento mundial agora vem cá quem domina o formato do que foi gravado o filme mesmo aí tem o seguinte a lei brasileira o arrepio da nossa constituição por essa ministra Ana de Holanda foi alterada na calada da noite agora e eles fizeram uma mudança na lei para aceitar determinado tipo de intervenção no cinema e aí o que vai acontecer sabe o que vai acontecer um cara com um botão lá dos Estados Unidos vai controlar todos os projetores de cinema no Brasil o que poderia ser mais rico mais formatos ou um formato aberto de exposição de filme o cara distribui vocês já devem estar notando tem salas de cinema que passam um tipo de filme tem outras salas que passam outro porque aqui estão os filmes desse formato o projetor só projeta neste formato e ali estão o projetor que projeta naquele outro formato se você quiser pegar esse filme e passar lá você não vai conseguir então pelos formatos eu crio cadeia de distribuição da arte da sétima arte que é o cinema então não vamos subestimar o que está acontecendo o que está acontecendo é efetivamente uma tentativa de grupos econômicos controlarem as coisas e para quem ainda não percebeu o acordo anti-contrafação o ACTA que estão pressionando o mundo para assinar a Polônia assinou e voltou atrás e o Brasil disse que não vai assinar e um monte de gente pressionando para assinar quem que está promovendo esse acordo só para entender porque pode parecer que a gente está misturando coisas eu não estou entendendo o que tem a ver biotecnologia com recurso educacional aberto e formato então eu vou dizer olhe quem está bancando o ACTA um indústria de Hollywood dois fonografias indústria fonográfica indústria editorial e indústria de fármacos então é o seguinte eles apreendem navios com remédios genéricos da Índia nos portos europeus e depois de uma batalha jurídica eles são obrigados a liberar com ACTA eles não vão liberar eles vão acusar aquele genérico de ter violado inúmeras patentes de fármacos ou de biotecnologia e aí acabou vai virar uma batalha de Stalingrado e acabou a luta porque a tecnologia da informação social permite o uso do conhecimento disseminado e os caras descobriram isso eles falaram esses cucarates não podem pesquisar que nem a gente essa questão a inteligência não está concentrada na Califórnia desculpa não está então nós temos condição de criação nós temos condição de fazer recursos abertos só que aí a gente não entenda essa questão como uma questão sem entender como uma questão de produto aí use o melhor produto mais bonitinho eu não estou falando de produto eu estou falando de a fruição a fruição a capacidade de transferência de compartilhamento de conhecimento entre nós então e para concluir o seguinte tem software livre no governo? tem ele está avançando? não ele está parado? está ele está recuando em alguns lugares? sim na Caixa Econômica Federal está funcionando se você faz uma aposta na loteria você está usando software livre porque as máquinas de loteria estão embarcadas com GNU Linux se você vê a propaganda do Raí da Caixa aquele portal mega sofisticado funciona com PostgreSQL e com software livre com GNU Linux Debian só que o cara que entrou lá no governo Dilma está tirando tudo está tirando tudo porque o software livre não tem empresas que pagam propina essa é a questão e essa questão precisa ser bem colocada ali precisa ser bem colocada precisa ser deixado claro essa questão não faz lobby do jeito que se faz e aí é o seguinte a gente está recuando no MEC o MEC como é que está o MEC? o MEC antes da fraude por causa da fraude do Enem tirou lá o banco de dados o Postgre sabe onde foi a fraude do Enem? na gráfica e aí eles aproveitaram para tirar o Postgre que não era seguro seguro é o Oracle e aí a Oracle entrou no MEC quer dizer é uma luta é assim é uma luta não é só de ideias vamos compartilhar conhecimento porque o lado de lá proprietário tem empresas gigantescas e tem agentes e esses agentes ganham muito dinheiro não é só de ideias para ouvir ou não é só täll já primeiro o